Às vezes a espera toma conta da gente porque parece que o futuro tá sempre longe demais. A gente espera porque está de alguma forma esperando a esperança chegar. Esperar a esperança é assistir no presente algo se construindo de pouco a pouco, até que plau! O futuro chega e se mostra como uma realidade inteiramente diferente. Às vezes essa realidade nova nem tem a cara que a gente imaginava e a gente agradece por isso. A esperança tem dessas. Quando ela se veste de futuro, ela gosta de aparecer nas formas mais bonitas e improváveis. É assim que a gente reconhece a chegada de um novo tempo. É assim que o futuro vira presente. O nosso presente está hoje na descoberta, na coragem do peito aberto, na beleza do sorriso frouxo, na energia do abraço de um amigo ou na cabeça erguida de quem caminha pra frente, de mãos dadas. Lado a lado num maravilhoso despertar. Sarará 2023 É tempo de despertar.